alô amigos do nosso canal tudo bem com vocês ramos informática na área trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal da ramos info hoje uma hora que a gente vai ter pessoal é como a gente configurar uma placa mãe corretamente eu tô com uma placa mãe aqui totalmente desconfigurada eu vou estar configurando ela na ord correta e vou apresentar para vocês também nessa configuração a ord de boot e vocês também ativando o seu teclado e teu mouse usb e na maioria dos casos quando você vai formatar você aperta o enter se seu teclado for usb ele não funciona ele só vai funcionar depois que o sistema operacional abre então vamos passar para vocês a partir de agora a configuração correta de uma placa mãe vamos embora pessoal nessa placa mãe aqui nós apertamos o del para acessar a bios né ou setup como vocês conhecem as outras placas aí pode ser a tecla esc para ser para vir para a bios a tecla f2 até f9 10 11 12 depende muito do modelo tem alguns modelos que até tem um clip na lateral do do notebook que você tem que pressionar um grampo para você acessar a bios mas cada uma bios é diferente para acessar eu vou explicar para vocês a configuração se vocês quiser ver outros modelos de configuração de placa mãe é só você acessar aí meu canal e você vai ver um bocado de vídeos aí sobre tecnologia de placa mãe ok então vamos embora essa placa mãe que está toda totalmente desconfigurado a gente vai vir aqui primeiramente nessa tela aqui ó estandarte semóis vamos dar um enter nela e vamos fazer total configuração primeiramente a gente vai acertar essa data e hora que está em 2007 1º de janeiro 2007 como é que a gente vai fazer essa mudança aqui eu vou mostrar para vocês aqui fugindo da tela mostrar um tecado para vocês ó nós vamos ter que usar essa até essa tecla aqui ó o menos eo mais tá o menos eo mais vamos voltar para a tela aqui então a gente vai já tá em cima de janeiro a gente vai pressionar a tecla mais porque nós estamos no mês de março em seguida a gente vai dar um enter a gente vai na tecla mais de novo e vamos digitar quatro daqui a quatro de março a gente vai aplicar o enter no teclado e vamos para esse ano 2007 vamos botar o 2021 que hoje é 4 de março 2021 caso vocês passem para tipo assim 2022 vocês apertam o sinal menos tá menos que ele volta ok dá um enter de novo e vocês veem que a data e hora está configurada agora quais setas direcionais para a gente trocar a hora está aqui as setas direcionais ó para o lado para o lado para baixo e para cima do teclado tá voltando para a tela as setas direcionais para baixo nós vamos nós vamos ver aqui na hora agora que horas são agora são 9 horas da manhã 9 não são 10 horas já ó coloco 10 dá o enter e aqui a gente bota menos no caso né ó sinal de menos ok 10 horas da manhã então está configurada a data e hora a gente vai com as setas direcionais para baixo de novo ó aqui tá dizendo que foi reconhecido o hd e foi reconhecido já o gravador de dvd a gente vai vir nessa opção aqui de drive a que é o disquete que ninguém mais usa selecionando ela a gente vai aplicar o enter e vamos selecionar essa função aqui de cima tá dela ó nome tá ok pessoal a gente vai deixar selecionando essa opção e vamos dar o enter flop 2 modo suporte deixa disable e nessa função aqui de baixo aqui nós vamos vir aqui e dá o enter em cima dela e vamos colocar aqui em todos os erros qualquer erros a tua placa mãe eu vou passar direto tá aqui tá dizendo todos os erros tem que ficar essa configuração aqui a gente então vai apertar um esq do teclado esqueça tecla aqui o pessoal do canto essa tecla aqui vamos pressionar ela e vamos descer agora para segundo o menu advenção bios nós vamos dar o enter e a gente vai fazer a seguinte configuração vamos descer até aqui embaixo nessa primeira aqui a gente vai ter que colocar o cd-rom como ordem de boot cd-rom a segunda como rádio disco como tá e a terceira em ter em cima dela e vão colocar como rádio disco então tá aí ó o primeiro boot vem pelo cd e a outra hd e hd a gente vai aplicar um esq e vamos na terceira opção de baixo terceiro menu de novo aplicar o enter e a gente vai ter que ativar duas funções aqui vocês podem notar que a usb 1.1 controller tá inable ativada né e a usb 2.0 controle tá inable você pode notar que usb keyboard do teclado tá desabilitada e usb mouse suporte tá desabilitada a gente vai ter que habilitar quando dá boot nela tá com as certas direcionais a gente vai ativar porque quando a gente for formatar preciso pressiona enter ela não vai funcionar se for teclado usb então temos que habilitar ela dá um enter e a gente vai ter que colocar enable e o mouse aqui também suporte ok deixar enable e agora pessoal a gente vai ter que apertar a tecla f10 para salvar as configurações e tem que estar em ex a gente vai apertar o enter agora que a ordem de boot vai vir agora pelo dvd pessoal tá fazendo a leitura da placa mãe agora vai começar a ler o dvd lá embaixo agora só aplicar aplicar o enter que ele vem direto aí pelo gravador de dvd e vamos esperar a tela aqui inicial tá correndo aqui ó e aí embaixo muito fácil pessoal para quem faz uma placa mãe como essa pessoal você tem uma grande noção do que vai fazer com outras placas mãe tanto placa mãe de pc como placa mãe de notebook não tem tanto mistério tá a mudança é muito pouca qualquer dúvida que você tiver você muda o idioma da placa se você não entendeu o inglês tiver noção muda o idioma e vocês praticam aí a configuração dessa aqui se vocês aprenderem essa configuração dessa placa mãe uma grande noção com certeza você tem para outras placas no meu canal aí eu tenho muitas playlists até vídeo separado explicando como é que formata como é que configura a placa mãe essa placa várias placas de computador e de notebook com dúvida você não vai ficar com certeza que eu tenho a solução de no canal e de vários vídeos de configuração de placa mãe vamos aguardar aqui só para aparecer o logotipo do windows para gente finalizar essa vídeo aula aí que nós passamos somente a configuração de placa mãe tá e essa ordem de boot como funcionou corretamente tá sem nenhum corte vai aparecer o logo agora do windows na tela vamos embora para fazer o carregamento então tá aí pessoal então já apareceu o logo aí do windows na tela tá começando a fazer a formatação aqui e hoje a nossa vídeo aula foi explicar para vocês como configurar corretamente uma placa mãe e da ordem de boot ok pessoal amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia um forte abraço fui dúvidas no comentário tchau pessoal tchau tchau ae Obrigado.